Música Alô você! Hoje a gente tá aqui no Papo de Polícia com o Marcelo Zago, o cara é incrível delegado de Polícia Civil do Distrito Federal e pô cara, além de contar um pouquinho da história dele, ele vai contar um pouquinho de tudo que a gente tá participando e cara Zago é um prazer ter você aqui O porquê que você chegou nessa vibe? Delegado de Polícia Cara, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos eu tinha que tomar uma decisão na vida então ou eu ia ser lutador de Jiu-Jitsu profissional já fazia Jiu-Jitsu há muitos anos ou eu ia estudar e aí eu vi o Jiu-Jitsu tava um pouco complicado aquela época e tal e eu decidi estudar e foi uma decisão que me trouxe muita coisa boa mas também, claro, me trouxe muita dificuldade nisso estudar não é fácil, cara e quem entra nessa vida de concurso achando que estudar é fácil vai acabar desistindo entendeu? então é importante que as pessoas tenham uma certa noção da realidade pra que possa prosseguir com o sangue no olho no caminho correto e eu sempre quis ser polícia, cara então eu comecei a fazer direito pra poder ser delegado de polícia e eu chego a um determinado ponto, depois de formado, continuei estudando e aí passei e depois nunca mais fiz nenhum concurso, cara eu sou realizado com o que eu faço Por ideologia ou por dinheiro fazer concurso por polícia? Ah, por ideologia, cara com certeza, né? teve um sujeito que a gente prendeu ano passado que pegou 29 anos por extorsão, cara quando você olha o seu trabalho sendo realizado dessa maneira e fazendo a diferença no mundo, tudo acaba valendo a pena e o dinheiro é uma consequência, cara claro, policial tem que ganhar bem porra, claro que tem que ganhar bem, cara mas quando a gente pensa no trabalho em si brilha mais nos olhos do que no contra-cheque Agora, conta pra mim quando você viu o seu nome lá na... nem no diário oficial mas você viu o seu nome lá na página da banca organizadora do concurso e pô, aprovado Qual foi a sensação que te deu? Cara, é uma sensação fantástica, cara assim, o concurso de delegado de polícia é um concurso muito longo, né? Quer dizer, você tem ali inúmeras etapas que você vai vencendo e cada etapa é uma comemoração diferente ao passo que cada etapa é uma comemoração mas também é um medo em relação à próxima e sentir medo é algo normal, né? Todo mundo tem um receio de acabar perdendo numa outra fase isso é comum então assim, você vai, se prepara, faz o seu melhor e sabe que aquilo que é seu tá guardado, cara Deus faz tudo por nós, entendeu? Então assim, quando chegou o resultado final mesmo, ó aprovado, terminou a escola superior de polícia agora é a escola superior de polícia antigamente era a academia de polícia, né? Terminou a academia de polícia você olha na classificação final e fala assim cara, eu falei, caralho, meu irmão eu vou ser delegado de polícia, mano eu falei, puta que pariu eu vou atingir o sonho que eu sempre quis, cara quando a gente vibra, quando a gente gosta do que a gente faz a gente não trabalha mais, né cara? Isso é muito legal a gente tem histórias lindas aqui, igual do Ivanildo que a gente tirou ele do assentamento sem terra o alfabetizou e virou policial federal tem a história do Nakano que o japonesinho ficou 10 anos no Japão lá trabalhando na parte mais gelada do Japão voltou, trabalhou num sítio que ficou reprovado na PM de 2010 hoje é agente penitenciário federal do Rafael, que era garçom, cara na Itália há 7 anos veio pra cá, tava trabalhando no supermercado a gente pegou o Rafael, hoje ele é policial rodoviário federal e a gente acompanha o cara mesmo depois de aprovados todos eles eu trouxe aqui, vieram treinar com a gente até agora o que você viu aqui desse teatro de operações aqui o que você tem achado aqui? cara, isso aqui é o que tem de melhor de treinamento no Brasil não tenha dúvida, cara porque uma coisa é você atirar em alvo estático, né? matar papelão, entendeu? outra coisa é isso aqui, cara força ou força? cara, isso não tem no Brasil realmente então é super complicado você ter um treinamento com a realidade que você está tendo aqui quer dizer, você tem do lado de lá uma série de pessoas que já conhecem alguma coisa que estão atirando em você aqui e aqui você tem que aplicar as técnicas na Vera isso é bom até pra gente poder treinar determinadas técnicas e saber essa porra funciona essa aqui não funciona não com essa aqui eu teria morrido, né? então assim, eu acho que isso aqui é o futuro do treinamento policial a satisfação da gente estar fazendo uma coisa que a gente gosta e hoje, me diz, cara você viajou pra Cascavel pra gravar, cara? você é o nosso professor do curso de delegado junto com o Greco o que que te leva a ir espontaneamente, né, cara? você vir e se fuder todo no lugar desse aqui porque é cansativo porra, às vezes a gente fica várias horas sem comer aqui se machuca, o negócio a gente sai daqui todo ralado o que que te incentiva a fazer esse tipo de coisa aqui, cara? cara, é sangue de polícia, cara é isso que me incentiva, entendeu? eu tenho uma frase aqui que o Léo falou, né? o Léo da equipe aqui do Alfa ele falou assim, cara, eu sou polícia eu só não passei ainda eu achei fantástico isso, cara porque existem pessoas que tem sangue mesmo de polícia, entendeu? é isso aqui, cara não só esse sangue de polícia, etc como você tá evoluindo no treinamento e outra e tá formando amizades, cara tem amizades aqui, ó que eu fiz hoje, cara que eu vou levar pro resto da minha vida, bro tem esse encontro de pessoas que gostam da mesma coisa e isso na polícia é muito importante porque quando você gosta da mesma coisa você tá se preparando praquilo você tá protegendo a vida do seu colega, cara isso é muito além do que qualquer outra coisa do que qualquer outra afinidade então isso aqui, essa união isso é muito importante até pra poder criar esses vínculos e eu fico, assim eu fico muito feliz, cara de saber que os alunos do Alfa tem essa possibilidade de vir aqui eventualmente você não sabe o que é isso aqui você vai se maravilhar isso aqui é fantástico, cara fantástico pela sua experiência de polícia dá aquela levantada porque é a partir do seu depoimento que você vai ver muita gente no futuro chegar pra você e falar assim poxa Zago eu tinha desistido de estudar e de repente vi um depoimento seu num vídeo e pô, tô aqui 5, 6 anos depois consegui realizar meu sonho porque você me motivou então esse final vai ser o Zago trazendo pra você que tá em casa que tá desolado tá triste, tá chateado ele vai trazer uma mensagem pra você não desistir não esqueça, tá todo mundo ao final quer ir pro céu mas ninguém quer morrer é verdade não existe ninguém burro isso é essa conversa fiada, cara existe pessoas que se esforçam um pouco mais pessoas que se esforçam um pouco menos pessoas que precisam de um tempo a mais pessoas que precisam de um tempo a menos mas no final das contas você chega lá é uma questão de fila e você pode encurtar esse caminho claro procurando alguns mecanismos que vão te ajudar a progredir de uma forma mais célebre agora quando a gente pensa em convicção cara isso não pode morrer quer dizer você precisa realmente ter perseverança você precisa ter sangue no olho e continuar no seu intento porque você vai chegar lá é uma questão de tempo é uma questão de tempo e acredite vale a pena é muito importante que você tenha além de sangue de polícia que você tenha cabeça de polícia perseverar na polícia não é fácil também cara a polícia ela é foda de duas maneiras ela é foda porque as vezes ela é difícil e ela é foda porque ela é boa pra caralho por isso é muito bom então assim é importante que você consiga levar essa dualidade pra frente e consiga se motivar a motivação é algo intrínseco acontece que quando você vê histórias como essa eu tenho certeza que se você realmente tem sangue de polícia você não vai desistir cara não pode desistir se inscreve no canal dá uma porradinha aí nessa sinetinha que eu posto no tipo de que acho que vai levar os vídeos novos até você e o papo de polícia vai estar sempre aqui trazendo novidade e cara quer estudar pro concurso público quer entrar pra polícia agora sou o papo falou você vem pro alfa e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.